Alô! É um prazer estarmos aqui novamente, fazendo a gravação do curso de Tarosofia para o nosso vídeo, para a nossa série Guia dos Perplexos. Prazer enorme, eu vou dar a vocês de novo gostinho de mostrar, já que o assunto é Guia dos Perplexos. Então, essa é a árvore que a Pátria Armônica fez e é o símbolo da Kabbalah, mas assim, uma pessoa que não sabe o que é Kabbalah. Vamos imaginar que você não soubesse. Pra que serve isso? O que é que eu vou fazer com isso? Ah, isso aqui só os judeus sabem, porque a Kabbalah é judaica. Não, a Kabbalah não é judaica, a Kabbalah é suméria. Os judeus fizeram isso, mas na verdade não era isto, era isto. E nem era isto aqui, quer dizer, você vê que aqui nós temos apenas o mundo, ah, desculpa, aqui nós temos apenas um mundo, um universo, de Keter a Malkuth. Então, ora, como já mostramos aqui no Vang, vou mostrar de novo, uma coisa belíssima, muito importante, mas muito mesmo. Se eu disser somente muito importante, eu estou dizendo pouco. É de uma importância suprema. Essa figurinha aqui, ó, pra todos os efeitos é árvore da vida. Tá aqui árvore da vida com uma estrela de cinco pontas, tá aqui árvore da vida com uma estrela de seis pontas, tem outra também aqui com uma estrela de seis pontas, mas não é a mesma coisa. Deixa eu ver, ela tá fácil. Ele fez uma segunda aqui com a estrela de seis pontas. Tudo começou com isso aqui, o zodíaco, sabiam? Tudo começou com o zodíaco, os doze deuses de todas as grandes civilizações, na verdade são os doze signos zodiacais que foram se adaptando a cada civilização. E aí, ó, aqui já está mais bem elaborado, né? Muito melhor elaborado, né? Aqui é uma coisinha menorzinha, mas é a mesma coisa, né? Ó. Áries, Tauro, Gêmeo, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escopião, Sagittário, etc. Doze. Tudo começou com esses doze signos, que é doze regiões do céu pela qual o sistema solar passa. O Sol, junto com todos os seus planetas e luas, luas do Sol, não, luas dos planetas, dá uma volta no universo, né? Seguindo na direção da estrela alfa da constelação do Centauro. E isso foi descoberto por todas as civilizações antigas. São doze casas zodiacais. Tudo começou aqui, minha gente. Doze, doze, doze. Por isso eu não aceito a árvore com onze. Aqui tem alguma coisa errada. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E o pior? O pior é que o nosso queridíssimo aqui, Robert Wang, então ele não chega nem ao onze. Se tudo começou ali, olha a árvore dele aqui. Uma das... Vamos contar as sefiras? Vamos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Diminuiu uma. E o que é que acontece diminuindo essa uma aqui? Bem, o que acontece é que quando ele mostra essa figura aqui pra gente, maravilhosa, que eu fiquei felicíssimo por ele ter feito isso aqui, vocês notem que, ao contrário, deixa eu mostrar a outra estrela de seis pontas que ele faz aqui, ó. Ao contrário dessa árvore, onde tem uma estrela de seis pontas com tifete no meio, aqui, ao contrário, ele faz uma estrela de seis pontas que se cruza. E se cruza onde? Se vocês olharem, é muito simples. Olha aqui, ó. Primeira ponta da estrela, o ponto da cabeça Keter, que tem as duas glândulas que controlam todo o restante do corpo, a pineal e a pituitária. Aqui, o hemisfério cerebral esquerdo, segundo a nossa visão. Aqui, o hemisfério cerebral direito. E aqui, no intercruzamento, que nas árvores dele não aparecem. O que é que tem? Simplesmente, da arte. Ele não coloca, mas ele é obrigado a reconhecer. Porque, veja, se não, ele não entrecruzaria a estrela de seis pontas, reproduziria aquela. Aqui ele está unindo a árvore toda. Aqui ele une apenas uma parte, mas essa parte não nos interessa ainda. Então, ele, aqui, deixou claro que ele fez M. Aqui tem que ter uma sefira. E essa sefira é a décima primeira sefira. Depois, nós temos aqui, hemisférios cerebrais. Depois, o que é que nós temos aqui? Lobos temporais. Não. Coração e pulmão. Sabia? Coração e pulmão dentro da árvore da vida, para recompor o Adam Kadmon, aparecem como sendo partes do cérebro, o intestino. Então, aqui nós temos a primeira parte a ser reconstituída e recomposta para que... E aí foi o que eu disse a vocês. Olha-se essa árvore, como um burro olha para um palácio. E não entende o que é que é o palácio. E aí, a maçonaria, num requinte de perversidade, que a loja maçônica é a construção sobre a planta baixa da árvore da vida. Eu dei cinco palestras em lojas maçônicas, vou marcar para não perder, mostrando que a loja maçônica se ergue sobre a planta baixa da árvore da vida. Então, isso já significa que ela tem um valor enorme. O templo de Jerusalém é, em terceira dimensão, a planta baixa da árvore da vida. Para isso ela serve. Mas, quando a maçonaria coloca aquela baboseira de estarmos construindo o templo de Salomão, que o bispo Macedo fez aquela porcaria em São Paulo, no Braz, Olha aqui, o templo de Salomão, o aprendiz, companheiro e o mestre. Fazendo o que? Pedras. Aqui é a pedra do mestre, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra cúbica. Para que isso? Para construir o templo de Salomão. Isso é de Ezequiel. Então, vamos tirar ele daqui. O templo de Salomão. Bobagem! O templo de Salomão será construído pelo anticristo. Não é essa a função. Isso aqui é uma perversão da maçonaria. Então, bate o martelo, bate o martelo. E o que é que está se fazendo? Construindo o templo de Salomão, que eles vão tentar reconstruir. E talvez haja uma terceira guerra mundial. Aqui está a planta baixa, que é a árvore da vida, de alguma forma. Muito simplificada, mas é. Então, se vocês virem aqui, olhando assim, vocês vão ver que Keter está aqui. Binai Kokma está aqui. Que é o santo dos santos. Aqui é Daat. Aqui é a divisão entre aquela estrela de seis pontas que ele colocou cruzada. Ou seja, nós temos que dominar essa parte, que é a parte exclusiva dos homens e dos sacerdotes. E depois nós viremos aqui para a parte das mulheres e das crianças. Então, é uma, vamos dizer assim, réplica da árvore da vida muito mais explícita e trabalhada. Mas, olha, se eu levasse vocês através dos caminhos da árvore da vida e através das sefiras para reconstruir o templo de Salomão, eu estaria fazendo o que o bispo Macedo quer, eu estaria fazendo o que o clã de Rothschild, né? Os satanistas que fizeram tratar com o diabo quer. Não é isso. E a própria maçonaria diz que não é isso. Através de quê? Bom, já mostramos a vocês que a maçonaria antiga dizia que não era, né? História da maçonaria resumida. Então, os maçons se reuniam em nome da Santíssima Trindade, né? E isso foi pervertido. Aqui nós temos a Carta de Bolonha mais uma vez. 1248. Então, não era a construção do Templo de Salomão. E aqui, com detalhes em espanhol, Desculpem, tá? É só para... Mostrando que na maçonaria antiga, a lenda era de Noé. Por quê? Porque as grandes águas foram a base da criação do mundo antigo. Na Bíblia diz, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Não vou ler na Bíblia, porque vocês sabem de memória. Mas a terra era sem forma e vazia, torruf, borru, vikshek, afenei, torrum. E as trevas cobriam a face das águas abismais. E disse Deus, faça-se luz e fez a luz. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vamos agora transpor isso para o dilúvio. É a mesma coisa, mas é uma segunda criação. Então, na verdade, Noé é Jeová, ou Javé. Depois da criação do primeiro universo, que é todo bom, então nós vamos agora criar o segundo universo. Quem é que representa o segundo universo? Noé. Quem é que representa? O que é que representa as energias primordiais onde Javé vai criar? As águas, o dilúvio. De novo as águas. O Espírito de Deus que paira sobre as águas, aí em Gênesis 2, capítulo 2, em que Noé agora passa a ser o símbolo do Espírito Santo, com a arca. Então, quem é que está pairando sobre as águas profundas? É a barca de Noé. E era essa a lenda inicial da maçonaria. Por quê? Porque Noé é Javé que vai construir um outro mundo. O mundo dele. Então, nós fizemos isso. O que o meu irmão Sérgio fez. O primeiro universo está aqui. Das trevas divinas. O chamado, de forma mais bonita, Horizonte da Eternidade. O Ain Sof. E aqui, ó. Yavé. Yod-Ré-Val-Ré. Construindo a árvore dele. E não havia esta parte aqui. Esta parte não existia. Já mostrei para vocês antes. Posso mostrar de novo. Então, Kaplan nos leva para uma aventura fantástica, com essa grossura toda do volume dele, e que no final das contas, ao não considerar Daat, que não sabemos por que ele não considera, porque ele começa o livro botando aqui. Já mostrei a vocês, ó. Daat. Mas daí para frente, todas as árvores dele não têm Daat. Aqui, ó. Cadê Daat? O gato comeu. Aqui tem Tiferet. De Keter se passa direto para Tiferet. De Keter. Meu dedão aqui. E meu dedinho aqui, ó. Passa-se para Tiferet. Cadê Daat? Estaria aqui, onde aquela estrela se cruza. Então, ele vai levar a gente para uma aventura errada. Né? Para o boi. O que é que eu quero ver com o boi? Eu não sou um boi, não sou uma vaca, não sou um touro, não sou nada. Mas ele sugere aqui, que é a reconstrução do Adam Cadmon. Do homem. Ora, se Kaplan sugere aqui, que o caminho do Cephe Yetzir, ou da árvore da vida, é a reconstrução do Adam Cadmon, está bem nítido aqui para vocês. Não está detalhado, mas está aqui, ó. É essa a verdade, é essa aqui a nossa função, e a nossa missão, de que vocês se reconstruam, como o Adam Cadmon. Então, chega da besteira da maçonaria, né? E aqui nós temos, de uma maneira sutil e belíssima, o nosso trajeto, já mostrei também, o vaso de barro, somos nós. A Chequená é obra dos sete dias, aqui é o Adam Cadmon, nós já transformados em equilíbrio, a estrela para baixo, é o que nós devemos dominar na terra, a estrela para o alto, é que nós devemos dominar no céu, por isso o hexagrama ali, finalmente chegaremos a Javé. Javé é o Adam Cadmon. Então, Noé, na lenda do dilúvio, as águas do dilúvio, são simbolicamente, as energias primordiais, para a construção, de um outro mundo, o mundo de Javé, que ali é atribuído a Noé, que seria na realidade, assim como meu irmão Sérgio fez. Então, aqui teria. E aí, olha que maravilha que ele fez, que eu já mostrei para vocês. É assim, tudo é assim, todas as três árvores são assim. A primeira é assim, a de Reshit, a segunda é assim, a de Javé ou Noé, e a terceira é assim, é a nossa. Nós criamos esse mundo, esse cemitério, esse vale de lágrimas, onde nós estamos vivendo. Então, vivamos aí. Então, esse é o mundo de Javé, aqui está o nome dele, belíssimamente inscrito, né, e aqui está como seria o universo dele, como meu irmão Sérgio fez, ali em círculos, e aqui está o universo que nós criamos. Deixa eu ver se eu encontro fácil. Aqui seria a via da ascensional, para chegar à estrela de seis pontas, que simboliza o equilíbrio, e aqui, em algum ponto aqui, a obra dos sete dias. Então, aqui é o universo de Reshit, o primeiro, Ain, Ainsof, e Ainsof Aor, que está aqui nessa roda dentada, é a primeira árvore. Simboliza a primeira criação, Ain, Ainsof, Ainsof Aor. Então, uma, duas, três. Esses três espaços aqui, portanto, daqui para cima, Javé não tem acesso, só através da inteligência divina, ou seja, de Reshit, do verbo. Mas, ele criou direitinho. Não foi isso. Essa criação é nossa. Não foi isso. Ele criou isto. E isto foi criado bonito e direito. Vou ler para vocês um pedacinho, né, que o meu irmão fez. Então, nós deveríamos, assim como o Javé imitou isso aqui, que é o que o meu irmão Sérgio fez aqui, ó, vamos comparar. Tomara que não caia nenhuma marcação, tá? Então, vamos comparar. Olha aí, está vendo, ó? Olha o universo de Reshit e olha o universo de Javé. Então, semelhante, imagem e semelhança. Guain, Guain Sof, e aqui essa roda denteada é Guain Sof Aur. Está escrito pequenininho, mas vocês não conseguiram ver porque está em hebraico. Aim Sof Aur. Então, Javé fez o trabalho dele certinho. Nós temos isso em dois livros magistrais. Não vou ler para vocês. A gente hoje tem que dar a aula um pouquinho mais de pé. Ah, não mostrei o mundo que nós criamos e do qual fomos expulsos segundo aqui a alegoria bíblica do Adão e Eva que foram expulsos. E estão onde? No mundo deles, ó, no universo deles, redondo. E tem uma árvore aqui em cima. Essa árvore sobe e é o universo de Javé. Aqui. E o universo de Javé é a cópia do universo de Reshito. Né? Aqui, onde nós já mostramos a vocês, a cópia do universo de Reshito. As trevas divinas ou, numa expressão mais bela, o horizonte da eternidade. Então, aqui está o mundo que nós deveríamos ter criado. Muito semelhante ao de Javé, só que Javé está representado lá apenas por um triângulo e nós aqui estamos representados por dois triângulos. Vou mostrar de novo a vocês. Então, o universo de Javé, Javé, ele é representado no livro de Kabbalah como um triângulo no centro do universo dele. A maçonaria conserva isso. e nós somos mostrados como um hexágono no centro do nosso universo, obedientes à lei de Javé, que está aqui expulsando os desobedientes do território dele. E o curioso que eu mostrei para vocês, a figura alegórica aqui que mostra Adão e Eva expulsos do paraíso. Aqui nós temos várias árvores e entre essas árvores está uma que é circular, que essa é verdadeira. As outras são apenas pedagógicas. Aqui está a queda do homem. Então, a queda do homem foi ter criado um universo que não é semelhante ao de Javé. Então, aqui foi expulso para isso. Por quê? Porque o homem devia ter atingido o Adam Kadmon, devia ter voltado a se tornar o Adam Kadmon. Aqui está. Grande segredo, enfim, revelado, já disse a vocês. Então, esta árvore não é a de Javé, porque a de Javé para aqui. Esta árvore já é a nossa, a do ser humano. Então, olhem aqui agora o segredo. A árvore de Reshit, a primeira em branco, a árvore de Javé, a segunda, que para em Iesode, e a árvore que nós criamos, que vem até o final. São três universos, três universos. Não vou ler, mas Hermes Trimegisto diz, a verdade é nos três mundos, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, para realizar o milagre da unidade. Ou seja, estes três universos serão, no final, unificados em um só. em qual no universo de Reshit, que é o bom. E Deus criou e viu que era bom. Em cada página do Gênesis, que fala de Reshit, criando, a cada dia da criação, Deus viu que era bom. Então, o que é que nós temos que fazer? O que é que é a árvore da vida? A árvore da vida é o Adam Kadmon. não adianta a maçonaria tentar desviar a gente dessa verdade com o busto de Mitra, que será o futuro Cristo, e com os templos luxuosos e suntuosos, e no fundo de tudo, desviando a gente do verdadeiro objetivo, que é construir o universo de Javé. Mas aqui vocês veem, olha a perversão aqui, no nosso universo, a nota de um dólar traz a perversão, o país que eles dominaram, os cásaros, os falsos judeus, olha, a águia, a estrela de seis pontas, o hexágono na cabeça da águia, e a pirâmide que mostra a escala da sociedade, a sociedade escalonada, onde a elite de 4% tem metade do dinheiro do globo, e os outros 96% tem a outra metade. Então, isso é um absurdo, mas aqui nós temos, olha, a figura belíssima de George Washington, Benjamin Franklin, e há mais figuras bonitas que pertenceram a essa ordem e que alavancaram. se George Washington, se de fato fosse o homem que ele, dizem que ele é, soubesse onde chegaria o país que ele estava criando com a ajuda dos judeus cásaros, que ele fez um trato especial, os judeus cásaros têm nos Estados Unidos privilégios, e o que é que acontece? Exatamente por isso, porque os Estados Unidos vão abrir caminho para a construção do Templo de Salomão. tem aberto desde 1680 para a construção do Templo de Salomão. É isso que a maçoneira está fazendo. Para isso, descristianiza primeiro o maçom, que, portanto, não é uma catedral gótica. Por que eles não estão reconstruindo uma catedral gótica que foi o trabalho combinado dos leigos com os frades e padres e monge beneditino? Porque é o Templo de Salomão. Imagem do Tabernáculo de Moisés no Deserto. Aí, estou abrindo tudo. Agora, vocês só não entenderão se não quiserem. Aqui está uma figura que honra Javé, o Triângulo, o Delta Maçônico. Nesse ponto, concordamos com eles. Aqui está como eles acham que é a ascensão. Eles fazem assim, em torno, senão ninguém chegaria lá. Se fosse uma montanha direta, mas, se você pegar outro livro de maçonaria, você verá, na verdade, que o que os grão-mestres e os chefes da maçonaria estão fazendo não é outra coisa a não ser construir um universo, um mundo, que é a nossa árvore, onde impera a desigualdade, a crueldade e a injustiça. é esse universo que está sendo criado para nós por senhores ilustres, riquíssimos, poderosos, os grandes heróis da humanidade. Olha aqui, de novo, George Washington e Churchill. Quer dizer, dois grandes estadistas, mas estavam fazendo o quê? Abrindo o caminho para os casos dos construírem o templo de Salomão, então, que besteirada é essa de construir o templo de Salomão? Que bobagem é essa? A estátua da liberdade aqui está num templo maçônico, isso é um templo maçônico. e aqui, a Torre Eiffel para eles é um falo, ou seja, é a Torre de Babel, mostrando que eles são superiores a Javé e construíram a Torre de Babel que Javé destruiu. E aqui, a estátua da liberdade de duas besteiras. Aqui, é o orgulho de ter construído a Torre de Babel, o orgulho dos construtores. E aqui, a idolatria da estátua da liberdade. Então, não vamos por esse caminho minha gente. Não vamos por esse caminho. Se nós formos por esse caminho, nós vamos dar com os burros na água. Nós vamos fazer aquilo que os cázaros estão querendo que nós façamos. Então, de vez em quando, eles deixam escapar a verdade. Olha a estrela de seis pontas aqui. Aqui, está vendo? É preciso reconstruir isso. O Adam Kadmon. Essa é a missão da Kabbalah. Essa é a função da Kabbalah. pode-se usar os instrumentos de alvenaria? Pode. Pode-se usar qualquer instrumento. Na alquimia é um, na maçonaria é outro. Em cada ciência, os instrumentos são diferentes, mas aqui está o momento da suprema perversão. Lord Rothschild, na figura do duque do duque de Montagu recebe do seu primo o duque de Horton as chaves maçônicas, que são o esquadro e o compasso, e unem as duas maçonarias. A duque de Horton era a maçonaria dos artesãos, que eu esqueci o nome. Campanhonage, que não querem ser chamado de maçom, porque eles perverteram. Olha aqui o quadro. Então, as constituições do Anderson foram feitas nessa época, 1723. A maçonaria de 1717 não foi criada em 1717, foi criada aqui em 1723. E nós temos os dois nobres aliados de Rothschild, o duque de Horton e o duque de Montagu, que até hoje são lacaios de Rothschild. E aqui está a suprema traição, o momento supremo, enquanto que a tábua de esmeralda de Hermes diz a verdade é nos três mundos, ou seja, o nosso mundo tem que ser construído na solidão da sabedoria para atingir a coroa. Keter, o sol do lado de cá, que é a luz, então, a verdade é nos três mundos, então, há três mundos, eu não achei aqui a maldita pirâmide, que é o símbolo que eu odeio, né, a pirâmide significa exatamente um mundo desigual, né, um mundo onde aqui está o herói da maçonaria, né, Frederico, o grande, o grande Frederico, né, que tomou um terço da Alemanha, da Igreja Católica, usando o idiota do Lutero, que era vaidoso e se prestou para isso, porque a vaidade dele queria que ele fosse o pregador das indulgências, Lutero não teve, não brigou com o Papa, não foi porque o Papa estava errado pregando as indulgências, você sabia disso, evangélico, protestante, você sabia disso, meu querido irmão Lima Silva, como é que é o nome dele, o pastor que eu admiro tanto, né, é, Lima, é Silva, Rodrigo Silva, você sabia disso? Então, está aqui, o símbolo da perversidade, na nota de um dólar, a pirâmide, o sistema piramidal, que é uma barbaridade, nós estamos aqui embaixo, na lama, está vendo, no chão, e aqui em cima está a elite, e isso está na nota de um dólar, portanto, o objetivo dos Estados Unidos foi abrir caminho para construir a desigualdade do mundo, aqui está o símbolo feito de uma maneira mais rude, mas é a mesma coisa, não vamos por aí, então, isso não é cabala, isso não é cabala, isso é perversão, então, para onde nós vamos, até a própria maçonaria, não se exime de dizer a verdade, sabiam, já mostrei para vocês várias vezes, mas veja como é lá, a contradição dela aqui, aqui, o que é que é isto, o Adam Kadmon, a Insof, lá em cima, e o nosso mundo aqui, construindo por um homem que é rei, rei em que sentido, rei da terra, da água e do ar, rei da inteligência, da vontade e da memória, aquele que consegue utilizar os instrumentos, da arte, que são, inteligência, vontade, memória e sensibilidade, sensibilidade, aqui, coroado rei, Adam Kadmon, Augusto Franklin, Távora de Magalhões, esse é o objetivo da cabala, não é construir o templo de Salomão, merda nenhuma, e aí, é uma contradição, uma hora eles botam isso, outra hora eles botam isso, agora vou abrir tudo, agora eles vão para merda, porque eu vou abrir tudo mesmo, morrer, para depois renascer, até aí nós estamos iguais, morte e renascimento, a lenda de Irã, que é uma lenda, né, e depois, aqui, ó, a elite, que vocês chamam de Illuminati, mas não importa o nome, a elite global, aqui a maçonaria, e aqui, o peão, fazendo, trabalhando, trabalhando para que? O produto PIB, vai parar nas mãos da elite, os donos do dinheiro, as colunas aqui são colocadas, porque eles honram Javé, verdade seja dita, então, Javé fará com poder, então, eles acreditam que tem o apoio de Javé, para fazer essa maldade, uma alegoria lindíssima, claro que Javé não está a favor deles, então, Salmo 110, Oráculo de Javé Adonai, assenta-te a minha direita, até que eu ponha teus inimigos, debaixo dos teus pés, ele diz a Jesus, então vamos esperar, porque ele vai colocar, os inimigos de Jesus, debaixo dos pés dele, e aí, a maçonaria, a elite maçônica, que trabalha, com esses mesmos objetos, que nós trabalhamos, está vendo, aqui é a coroa, aqui é a taça, aqui é, a paus, o bastão, e aqui é a espada, inteligência, vontade, memória e sensibilidade, aqui está, num ritual, um juramento do maçom, de usar isso, a favor, da causa deles, então, mas eles, são contraditórios, porque, já li a vocês, que aqui eles dizem, que a maçonaria, tem uma finalidade, puramente hebraica, aqui ó, segundo, é, é, como é que eles dizem aqui, com a última palavra, Maurice Filhar, citando Lapage, a maçonaria, é totalmente hebraica, diz Elifas Levi, né, as associações gnósticas, recolheram, a tradição, perdida pelos judeus, e proscrita pelos cristãos, e fundaram, as primeiras associações, maçônicas, para a construção, do templo, este sonho milenar, da cabala, ou seja, da cabala, uma ova, Elifas aqui, perdeu-se, porque não é da cabala, não é da, da, a construção do templo, esse sonho milenar, dos judeus, mas não nós, nós que somos cristãos, não temos esse sonho milenar, e aqui, sem colocar a sefira da arte, não iremos a lugar nenhum, olha, olha como eles se contradizem, né, eu tenho um dom, chamado, é, 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 como é que chama? critério, eu, eu vejo nas entrelinhas, eu sou extremamente, criterioso, ninguém me passa para trás, eu consigo ver a mentira, como se fosse um borrão, na minha frente, e aí, como é que ele aqui, não bota da arte, o lugar seria aqui, é só mostrar, qualquer árvore, eu vou mostrar, de, mostrar de Patermont, o lugar de da arte, seria aqui, logo abaixo da travessa, está vendo, e acontece que, ele não bota, e como é que ele pode fazer, então, a reconstrução do Adam Kármamo, se ele não coloca da arte, e se depois, ele próprio, se contradizendo, vai fazer agora, traçar, o caminho, que leva, a, finalidade, última, do trabalho, do cabalista, aqui, o que é que é, esse cruzamento, podia ser uma estrela, de seis pontas simples, vocês já estão cansados, de ver uma estrela, de seis pontas, o que é, mas por aqui, ele fez uma, uma mágica, e cruzou, as duas linhas aqui, e nesse cruzamento, o que é que está, da arte, pineal e pituitária, aqui em cima, hemicério cerebral direito, hemicério cerebral esquerdo, coração e pulmões, os antigos cabalistas, consideram, que fazem parte do cérebro, pensamos com o coração, e sentimos com o, com o pulmão, então, aqui, está o intestino, para fazer isto, nós estamos, levando vocês, devagar, sem pressa, mostrando, o que é realmente, a cabala, a cabala, é o, a planta, a árvore da vida, é a planta, do templo de Salomão, e a maçonaria, usa, ela, para isso, construir, nessa planta baixa, o templo de Salomão, não nos interessa, isso, que os judeus, lutem por isso, mas, eu não vou, mover, um dedinho, para ajudar, então, o certo, aqui foi feito, o horizonte da eternidade, uma, duas, três mundos, um, dois, o espaço aqui, três, o espaço aqui, e aqui, Javé, não, aqui não é Javé, aqui já é o nosso mundo, então, meu irmão Sérgio, seguiu a minha, a minha árvore, mas, vocês já sabem, por outros livros, que nós mostramos a vocês, vocês, vocês já sabem, que, na verdade, o mundo de Javé, o mundo que Javé construiu, não é esse, não tem Malkuth, o mundo que Javé construiu, é esse, cadê Malkuth? O gato comeu, não tem, não tem Daat, são três triângulos, um, cabeça, peito, e ventre, aqui, é o Adam Kademan, e nós, o que fizemos, criamos, duas esferas, que não havia no mundo de Javé, Malkuth, e Daat, Daat, que é a morada dos demônios, ou seja, de todas as forças negras, que invadem o nosso mundo, então, isso aqui, é outro universo, não é minha gente? Vejam bem, isso aqui é o universo criado por Javé, universo bom, vocês já ouviram falar do paraíso, e o que é que é o paraíso? O paraíso é um lugar maravilhoso, e nós fizemos isso aqui, e quando fizemos aqui, isso aqui, então, desculpa, mas eu vou ter que atender, Oi filha, bom dia filha, eu estou gravando, posso lhe retornar? Não, tá, um beijo, você amecele, então, se eu lesse para vocês, nesses dois livros, não vou ler, porque aqui o tempo é curto, já estamos a 37 minutos, esse aqui, escrito por Mircea Eliade, mostra aqui, o dilúvio, ele dá a epopeia do dilúvio, na cosmologia babilônica, cosmologia mesopotâmica, vamos só mostrar o título, só, só o título, cosmologia mesopotâmica, aqui temos a epopeia do dilúvio, e o que é que acontece, em uma das páginas aqui, ele diz, e o dilúvio foi algo tão terrível, e as águas subiram tanto, que, os deuses com medo, fugiram para o terceiro céu, o céu de Anu, para o terceiro céu, o céu de Anu, vamos comparar com a carta de Paulo, conheço um homem, cujo nome não direi, que foi tirado do corpo, e é levado até o terceiro céu, onde viu coisas, e ouviu, o evangelho de Jesus Cristo, que não é lícito, dar detalhes, coincide, coincide, tem mais, não é só isso, vocês peguem, a tábua de esmeraldas, de Hermitrimegisto, que está no livro da maçonaria ali, a verdade é nos três mundos, o que está em cima, está embaixo, e o que está embaixo, é como está em cima, três textos completamente diferentes, Trimegisto, está no Egito, 2300 a.C., os Anunaki, que são os deuses da Babilônia, supomos que devem ter vivido, por volta de 5 a 7 mil a.C., e é ali que acontece o dilúvio universal, que nunca foi universal, nem nunca foi dilúvio, na verdade é a reconstrução, a construção, melhor dizendo, de um mundo, onde nós, destruímos o mundo de Javé, que está contado aqui, também não vou ler, porque vocês já ouviram, mas aqui está, a criação, segundo outros textos, aí ele dá a criação de Javé, é linda, o texto é lindo, em espanhol, mas seria fácil ler, vocês entenderem, a criação de Javé, portanto, foi, a imitação, a imagem, da criação de Reshit, de Elohim, por isso, o nosso, tarô cabalístico, do Vang, e dos outros, colocam, a árvore aqui, como, não sabemos qual é, qual é a criação, é a de Reshit, ou é a de Javé, ou é a nossa, já sabemos aqui, que, a de Javé, não tem, duas esferas, ai que pena, o tempo voa, a de Javé, não tem duas esferas, opa, essa é a nossa, a criação de Javé, sem as ligações, é isso aqui, então vê, nem tem da At, entre o triângulo superior, de fogo e o primeiro de água, nem tem Malcute, abaixo do último triângulo de água, e a criação nossa, está aqui, que deturpou, a criação de Javé, que é a que nós estudamos, que é nela que estamos agindo, é nesse mundo, que nós temos que agir, é aqui que nós temos que nos transformar, em Adam Kadmon, Javé, então aqui está, Malcute, não existe lá na esfera de Javé, querem comparar, vamos comparar, vamos ver se, se para vocês, fica mais clara a comparação, olha só, esse é o nosso universo, esse é o universo de Javé, então no universo de Javé, faltam duas esferas, Daat, e Malcute, no nosso universo, tem as duas, Daat, que é o mundo dos demônios, nós não controlamos, é o nosso sistema, autônomo, né, o cérebro autônomo, que o Vang, nos deu o prazer, de fazer ali, tão bem feito, e os caminhos, com as letras hebraicas, que nós vamos, explicar claramente, para vocês, né, eu fiz um pequenino ensaio, de como fazer, para poder, recomeçar, a fazer, o Adam Kadmon, que ali, no livro do Franklin, távora de Magalhães, já mostra ele coroado, está difícil, acho que, não é tão simples assim, chegar lá não, viu, nós estamos penando, sofrendo, e eu fiz um desenho, dele, aqui está, então, qual é o objetivo, da minha árvore, é isso, aqui está, eu, você, cada um de nós, aqui agora, vocês já tem uma ideia, do que é, né, intestinos, coração, pulmão, aqui, Daat, é o sistema autônomo, o tronco encefálico, sistema reticular, aqui, o sistema voluntário, hemisfério cerebral direito, hemisfério cerebral esquerdo, e aqui, apenas, apontando as duas glândulas, que são, as responsáveis, por nós recebermos, de, rechip, a sabedoria, para fazermos, essa caminhada, então, esse, é o nosso caminho, na verdade, como o meu irmão Sérgio fez, é assim, mas não importa, nós estamos levando vocês, de alfa, para beta, de beta, para Dalen, cadê, olha, alfa aqui, está vendo, aqui, nós temos, é, beta, aqui, nós temos, Gimel, Daat, e assim, sucessivamente, ou seja, a figura, é a mesma, é a mesma, aqui, está mais completa, o que é, que nós vamos fazer, vamos, usar, a lenda, de Édipo, a esfinge, né, que é o caribu, que eu não cesso, de mostrar a vocês, o caribu assílio, que é, a figura, que nós perseguimos, a esfinge, né, está ele aqui, a esfinge, pergunta a Édipo, a você, decifra-me, eu te devoro, e Édipo diz, qual é o teu enigma, qual é o animal, que de manhã, anda com quatro, meio dia, anda com duas, e de tarde, ao entardecer, e anoitecer, anda, com três pernas, e Édipo diz, o homem, que quando é criança, anda de quatro, feito um animal, ao meio dia, completamente ereto, anda com duas, que é um homem, e quando, é, envelhece, usa o cajado, como uma terceira perna, a bengala, para se apoiar, se não cai, está aqui, então nós, usamos essa figura, como sendo, a, a, a síntese, para esse lance, do nosso trabalho, e aqui, está, o que eu fiz, por amor a vocês, para ficar claro, para vocês, olha, não é difícil, olhar isso aqui, depois, pegar a árvore, do Vang, como ele é bobo, né, como ele foi bobo, pegamos a árvore dele, e ele diz, que, tudo tem de começar, por aqui, tudo tem de começar, por aqui, meus irmãos, meus alunos, meus amigos, olha só, intestinos, aqui, coração e pulmões, as duas pontas seguintes, da estrela, tronco encefálico, sistema autônomo, aqui, representado, pelo cruzamento, das linhas, hemisfério cerebral, direito, hemisfério cerebral, esquerdo, e finalmente, a pineal e a pituitária, de onde, nós recebemos, toda a energia, a celeste, e a terrestre, que está aqui, nessa figura, então, de Deus, ali, do Aensof, a O, de Deus, recebemos, a energia celeste, que sai de Deus, e vem para Keter, aqui, representada, por essa, irradiação de luz, né, de Javé, recebemos, as energias terrestres, entrando, pelos nossos pés, isso é yoga, e aqui, os nossos corpos, então, é graças a essas energias aqui, que a glândula pineal e pituitária, vão poder, fazer a nossa transformação, no Adam, Kadimon, ou, em Javé, aqui já somos nós, aqui já somos nós, por quê? porque já tem o Alcult, e aqui, já tem Dato, e quando, os judeus, colocam, a árvore deles, cadê o, quando colocam, a árvore deles, eles não fazem, aqui tem, nessa daqui, tem a ligação, tríplice, com Malcult, ó, uma, outra do meio, será que estão vendo? peraí, deixa eu virar o livro, aqui está Malcult, o mundo criado por nós, então, essa árvore, já somos nós, nós estamos aqui, criamos esse mundo aqui, e aí, fomos empurrados para cá, porque na verdade, isso não está aqui, né, e Exode, seria aqui, e Malcult seria embaixo, como o Gra, fez, naquela árvore ali, errada, então, eles fazem, eles erram de propósito, para confundir a gente, e nessa árvore correta, opa, na próxima árvore correta, então, ele não coloca, as duas ligações laterais, ele não coloca, porque não existem, na árvore, no sentido original, nós usaremos, se quisermos, esse mundo, nós criamos, nós estávamos nesse, e aqui havia, o mundo de Javel, o paraíso terrestre, e nós morávamos aqui, sendo corpos etéricos, apenas de energia, e Javel nos expulsou, por causa do que nós, fizemos, porque criamos Malcult, então, o nosso pecado, foi o da geração, por isso a maçonaria, coloca a letra G, no centro do, da estrela de seis pontas, ou no centro do compasso, cruzado com o esquadro, G, de geração, de Gênesis, em hebraico, Gnosis, conhecendo o bem do mal, não é conhecendo, é dizendo o que é bom, o que eu quero, e dizendo o que é mal, o que eu não quero, é uma perversão, então, Javé não permitiu, que nós, depois de pervertidos, ficássemos aqui, e nos expulsou, para o mundo, que nós criamos, e aqui, se roubar, for bom, você acha, que o assassino, o ladrão, o traficante, acha, que está fazendo, uma coisa ruim, não, ele pensa assim, o pessoal do asfalto, se deu bem, eu não tive, as oportunidades, que eles tiveram, então, vou subir, feito homem aranha, para a casa dele, e vou roubar, as joias dele, e vou roubar, os dólares, que ele tem no cofre, para haver, uma justa, distribuição de riqueza, assim, ele se justifica, Tenório Cavalcante, eu conversei, com ele pessoalmente, ouviram falar, Tenório Cavalcante, eu ouvi, ele dizer, para mim, não a ouvi, de alguém, nunca matei, um homem honesto, decente, só matei, caba safado, bandido, malandro, mas eu não sei, foi feito o filme, Tenório Cavalcante, que, o Vilcres fez, um trabalho maravilhoso, e lindo, e que Tenório chorou, quando viu o filme, porque esse meu filho, abraçou o Vilcres, assim, eu tenho um grande karma, mas você me fez ver, que eu, terei, que pagar, e pagarei, com, sabendo, que foi que eu fiz, maravilhoso, né, então, aqui está, as energias celestes, entram pelos nossos corpos, que são doze, e, as energias de Javé, terrestres, entram pelos nossos pés, e atravessam, os nossos, as nossas glândulas, os nossos chakras, e, através disso, nós, então, mostramos para vocês, é necessário, nos redimirmos, construindo, reconstruindo, o Adam Kademan, não é fácil, e apenas ouvir, a aula do professor Marlan, não vai fazer isto, terá que trabalhar, a primeira coisa, que vocês vão ter que fazer, é, a unificação, a unificação, que é, essa figura, maravilhosa, que o Rang, nos deu aqui, olha aqui, ele mostrando, os quatro mundos, está vendo, são quatro, na verdade, os judeus, consideram quatro, para mim, são três, um, dois, três, então, daqui, aqui, três, um, daqui, aqui, dois, daqui, aqui, três, então, não sei, porque ele faz quatro, é verdade, ele está todo atrapalhado, está todo apatralhado, mas, aqui, ele está certo, reconstituir, o cérebro, incluindo, o domínio, da respiração, o domínio, do coração, quando eu infartei, um médico, veio, eu estava suando, que nem pano de cuscuz, e o médico socorrista, botou a mão no meu ombro, eu estava na cadeira, que alguém já tinha me posto, e disse assim, você é capaz de levantar e andar, eu falei, sou, me acompanhe, aí eu saí com ele, cheguei no plano, no, na sala de emergência, ele me botou, tudo que era tudo, então, me ligou ao, encefalograma, ao cardiograma, botou pílulas debaixo da minha língua, e depois que tudo fez, injeção para lá, injeção para cá, aí, prestem atenção, ele era um jovem, disse para mim, há uma coisa estranha, em tudo isso, no seu infarto, eu falei, o que doutor, o seu coração, está batendo, 89 batimentos por minuto, um homem, infartando, o coração não bate a isso, ele bate a 120, 130, por isso, que as veias se rompem, o que é que você é, eu falei, um mestre em yoga, doutor, aí ele disse, ah, se todo mundo, que estivesse na sua situação, e que eu estivesse só correndo aqui, infartado, tivesse essa condição, seria muito mais fácil o meu trabalho, eu falei, doutor, eu estou fazendo, com que o meu coração, bata, o mais, devagar, possível, com imenso esforço, exatamente, porque eu sei, que se ele acelerar, o senhor vai ter, menos chance, de me fazer, de me deixar vivo, aí ele olhou para mim, e riu, e disse, isso é notável, eu falei, não, então, eu estava infartando, em vez de 130 batimentos por minuto, eu estava batendo a 89, com o que? Com o poder da mente, eu quero, bata devagar, tenha calma, você não vai me matar, se você bater mais, mais depressa, não vai me matar, os pulmões, eu posso tomar conta, quando eu quiser, né, é preciso, controlar, o coração, portanto, essa tarefa, de alguma maneira, eu já comecei a fazer, não terminei não, viu, depois virar a próxima, que é, unir os rins, aqui nós temos, né, na estrela de seis pontas, nós temos os rins, do lado, e aqui no meio, o intestino, que já não é, não pertence, a estrela de seis pontas, e aqui os rins, os órgãos sexuais, etc, etc, é outra tarefa, mas por enquanto, né, o que nós temos que fazer, é o que ele nos mostrou, na belíssima figura, dele, e aqui, idiotamente, ele coloca quatro árvores, como quatro, são três, por causa do nome, Yavé, Yod, Re, Val, Re, ele então achou, que deveria colocar, quatro mundos, cada mundo, uma letra de Yavé, então, veja, aqui, pineal pituitária, cérebro direito, hemisfério cerebral esquerdo, coração e pulmão, consegui, enfartando, manter meu coração, batendo a oitenta e nove, batimentos por minuto, o normal é cento e trinta, ou, mais ainda, por isso, a veia estoura, a artéria coronária estoura, né, e aqui, o intestino, entenderam agora, o que é que nós estamos fazendo, é isso, vamos fazer um esforço, para controlar a respiração, já disse para vocês, há funções, que ele divide com a gente, então, entre essas funções, está o batimento dos olhos, a respiração, o esfíncter anal e genital, né, eu posso reter, a minha sede, e, deixar para mais tarde, tomar um copo de água geladinha, ou de coca cola, se vocês quiserem, não tenho nada contra isso, né, mas, bater os olhos, é uma função dele, quantas vezes, você bate os olhos, por dia, não sabe, não é, mas você pode bater, quando quiser, ou seja, toma da mão dele, isso significa, que ele tem contato, comigo, e eu vou fazer esse contato, batendo os olhos, e respirando, quem respira, quantas vezes, você inspira, e respira por dia, não sabe, não é mesmo, mas agora, eu vou tomar conta, da minha respiração, ó, isso quer dizer, que ele me deu, o que é dele, a respiração, deixou de ser automática, e passou a ser voluntária, o batimento dos olhos, eu posso contrair, e descontrair, o esfíncter anal, o ânus, é um exercício, porque é ele, quem faz isso, mas ele faz, e eu posso fazer também, só que eu tenho um limite, tem hora, que se eu prender as fezes, prender, 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 eu vou fazer nas calças, já conheço muitos amigos, que fizeram isso, é muito desagradável, xixi, também, inclusive, tem um duque famoso, lá da Baviera, que tomou cerveja com os amigos, bebeu, 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 aqueles canecões de cerveja, e estava à vontade de fechar, e não ia, não ia, não ia, quando foi, não conseguiu sair, a bexiga explodiu, quer dizer, então, ele matou o cara, porque o cara, decidiu ser maior do que ele, não, há um limite, mas, são órgãos, que ele faz, ele toma conta, ele controla, ele quem, ele quem, o sistema límbico, da AT, o sistema límbico, o sistema autônomo, aqui, o monstro, que é capaz de causar psicoses, neuroses, esquizofrenia, sem você ter ideia, e ele vai montando, aos poucos, o mecanismo, e que, o Vang, não pôde deixar, de esconder, quando ele fez, o cruzamento, das duas linhas, Matrix, denunciou isso, não sei como saiu, de Hollywood, né, a Matrix, é, o mundo, dos, que já chegaram, ou dos, que se candidatam, como nós, a, voltar a ser, o Adam Carden, Morpheus, é claro, que é João Batista, a figura de João Batista, ele coloca, misticamente, a figura do Cristo, Neil, é o Cristo, né, a, esqueci o nome dela, a mulher bonita, lá, que ele ressuscita ela, uma hora ela ressuscita ele, outra hora, até a ressurreição, está dentro, do filme, quando ela morre, ele ressuscita ela, quando ele morre, ela ressuscita ele, mas no final, ele morre para sempre, sumiu do mundo, e assim, os autores do filme, os irmãos geniais, decidiram acabar o filme, com ele, morto, ou seja, não está mais, aqui, mas está vivo, no céu, a direita do poder, de onde virá com glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim, podem ter certeza, isso foi uma denúncia, que muita gente não entendeu, só se divertiu, com as lutas marciais, Nil é Jesus Cristo, Morfeus, é João Batista, aquele que trai eles, por causa de um pedaço de bife, que ele estava cansado, de comer comida de astronauta, e traiu eles, junto com as máquinas, as máquinas, são os 89% da população mundial, que está programada, para estar dentro do sistema, e não sabe como sair do sistema, nós somos a equipe de Morfeus, que estamos procurando, não, porque eu já encontrei, o meu Nil, Jesus de Nazaré, o mestre da Galileia, é ele que vai me mostrar o caminho, que vai me libertar, da Matrix, que é, aquela, quando eles entram, quando eles botam aquele tubo aqui, eles entram na Matrix, e ele termina se, tornando, tomando os poderes, da Matrix, ou seja, cada vez mais, voltando a ser Javé, cada vez mais, voltando a ser o Cristo, até que ele, quando as balas, são atiradas contra ele, ele bota a mão, as balas caem, ele cria uma barreira com a mão, e as balas caem, pronto, voltou a ser o Cristo, o Adam, cada irmão, essa, é a nossa tarefa, esse, é o nosso trabalho, para isso, recebemos a ajuda, de, Reshit, que vem, pelo alto, Javé, que vem por baixo, falaremos disso depois, para isso, nós fizemos esse esquema, para vocês, terem uma ideia, mais perfeita, tá, então, uma hora, emplacamos uma hora, mas, então, não, apenas, não vejam, meu vídeo, façam o batimento, dos olhos, voluntariamente, parece uma besteira, não é, façam a respiração, tomem a respiração, voluntariamente, tomem conta, da uretra, e digam, tô morrendo de vontade, de fazer pipi, mas, vou esperar, dois ou três minutinhos, para, entrar em contato, com ele, o grande e poderoso, chefão, tô com vontade, de ir no banheiro, fazer número dois, mas, vou esperar, dois ou três minutinhos, para entrar em contato, com ele, porque ao fazer isso, você está, partilhando com ele, partes, do seu corpo, sobre as quais, ele tem poder, absoluto, ele tem poder, absoluto, sobre todo o corpo, mas, algumas, ele compartilha, com a gente, vamos entrar, em contato, com ele, através dessas partes, que ele compartilha, façam exercício, contraem, o sinciteranal, segurem, o xixi, segurem, o cocô, durante algum tempo, depois, voltem a defecar, e assim, a respiração, o batimento dos olhos, haverá outros exercícios, ao longo do caminho, estamos, voltando a ser, o Adam, Kadimon, nada a ver, com a construção, do templo de Jerusalém, isso não nos interessa, isso é para os judeus, e a maçonaria, judaizante, que, coitados, a maioria, dos que estão lá, não tem nem ideia, né, aqui está, o Adam, Kadimon, aqui está, o perfeito caribu, temos que voltar a ser ele, é isso, que está aqui, passo a passo, façam os exercícios, por favor, não apenas vejam, o vídeo do professor Mahan, façam como, Morpheus, fez o, Nil fazer em Matrix, tente pular, de um prédio, para outro, tente lutar, com a velocidade, que, Morpheus luta, tente se superar, tente entrar em contato, com o sistema reticular, sistema autônomo, vamos fazer isso devagar, é um processo, é um trabalho lento, porém, teremos sucesso, eu espero, que vocês, não tenham se, aborrecido, o vídeo foi longo, mas, era preciso mostrar, que há caminhos certos, caminhos errados, caminhos tortuosos, os enganos, eles nos enganam, de propósito, enganaram o Vang, botaram lá, um boi, no livro lá, do Sefei Atzira, do Kaplan, e há erros, e erros, e erros, e erros, mas, nós temos, outros eruditos, que mostram, aqui, há três céus, há três céus, isso, é dito, por Hermes Trimegisto, é dito, por São Paulo, e, é dito, pelo Enuma Elis, o poema da criação, Babilônico, os deuses, com medo, subiram para o terceiro céu, o céu de Anu, três, árvores, que não são árvores, vou terminar, mostrando a vocês, a obra genial, do meu queridíssimo, irmão, são três, desses, onde, o Malkuth, de um, é o Keter, de outro, então, o de Javé, o Reshite, é o primeiro, né, dentro do horizonte, da eternidade, é, o Keter, de Reshite, é o Malkuth, do mundo de Javé, né, o Keter, o Malkuth, do mundo de Javé, é o Keter, do nosso, mundo, onde nós estamos, e onde nós estamos trabalhando, para voltarmos a ser, Javé, Iod, Re, Val, Re, está aqui, as quatro letrinhas perdidas, a palavra perdida da maçonaria, que nós encontramos como, Iexu, ou, Iexuá, eu prefiro Iexu, obrigado, deem seu like, ou dislike, comentem, inscrevam-se no canal, até o próximo vídeo.